Aplausos 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 E aí tu, te vas a frear, corando tanto em seu inconsciente Mira, que podem afraçar o que fizeram por seu vencedor E não há de brincar já, que caerá, que arrepende Que rabia, que rabia, desperte Que rabia, que pena, que pena, vivir puede ser Que rabia, que rabia Que rabia, que rabia Que rabia, que rabia Que rabia, que rabia, que rabia Que rabia, que rabia Amém.